Música Todo estado de São Paulo, todos os estados que curtem som de qualidade, 100% original MCBA, médio pesado aqui com meus parceiros, certo? MC2JO, vai segurando MCJTSP Naquele modelo, funk consciente, funk de qualidade Naquele modelo original, certo? Tamo aqui no Almeida Junior, aqui no parque, modelo Tamo junto, certo rapaziada? Vamos mais ou menos assim então, ó Passar de faro e brete, na Avenida bolado Elas acham isso um barato, tô nos kit dos mais caros, é claro De lasante na quebrada, o foco da mulherada Junto a minha picadilha, motomonstro e cilindradas Não aguenta se oferece, chorando pé de garupa Se derrete fica fácil, tudo da Luca maluca Quem me diria assim? Estando nessa condição, de uma forma inteligente Alcancei a solução, muita força de vontade E meu ponto de equilíbrio, foco em objetivos Na medida do possível De Duda Lina, que combina com meu tênis E pras menina da vila, eu tô andando diferente Passar de faro e brete, na Avenida bolado Elas acham isso um barato, só nos kit dos mais caros, é claro De lasante na quebrada, o foco da mulherada Junto a nossa picadilha, motomonstro e cilindradas Aguenta se oferece, chorando pé de garupa Se derrete fica fácil, tudo da Luca maluca Pesadão, pão de 2017, original Manda mesmo meu parceiro Sei que o bonde vai passar Bandida tu vai gramar Na pinta eu tô de x1 Só pra tumultuar Sei que o bonde tá furgando Nem importa o quanto tá gastando Zé Paul Wynn comentando E nós tá te observando Sei que o mundo dá volta, né? E ele te mostrou qual é Hoje tu tá andando de salso Do barra amanhã, tá de novo mijuno no pé Mas o mundo girou E as coisas mudou Pois progresso na mente, dinheiro no bolso Menino, canso de ser um sofredor Mas o mundo girou E as coisas mudou E tá canso do funk, ó Pois progresso na mente, dinheiro no bolso Menino, canso de ser um sofredor Pois gigante na vida Na forma de pensar Pois se quer correr atrás Pois o mar vermelho Moisés na virar Pro bonde passar Batalhando, porém conquistando Macadade a mais milho lura Agrave seu senhor Pelo sofrimento Que se salve o caminho Ensina a humildade No jeito que se é Ficar direito Papo de furgar Elegante Escanque na vante Whisque na mesa Igual que passa pro ar Acabou, moleque E com os menores da Z, ó É assim, ó Sei que o bonde vai pra Passar Bandida Tu vai gamar Na sequência de Pá E nós vamos Originar, cara Sei que o bonde tá Furgando Não importa o quanto tá gastando Zé Paul vem Comentando E nós tá te observando Sei que o bonde vai passar Bandida tu vai gamar Na sequência de Pá Mas vai pro Mutuá Sei que o bonde tá jogando Não importa o quanto tá gastando Zé Paul vem Comentando E nós tá te observando Tá ligado? Oeste capital Original, moleque Central de Osasco Estadão e TAPV, certo? Aquele modelo Vou compartilhar acento quebrado, ó Só conscientemente, ó Mano, tá foda o louco mundão São vários jogada ao chão Na esperança da vida mudar A molecada na contramão Com ódio no coração faz isso não Porque Deus pode te ajudar Meu mano, tá foda o louco mundão São vários jogada ao chão Na esperança da vida mudar A molecada na contramão Com ódio no coração faz isso não Porque Deus pode te ajudar Mano, a vida não é fácil não Já levou vários irmão Dão atenção que a rua é cheia de maldade Ajude quem precisa, meu bom Lute pra ficar firmão Mas não esqueça, preserve sua original Tem gente sofrendo há um tempão Muitos têm uma condição Aí eu pergunto Onde fica igual da AD Faça o bem Não caia na ilusão O crime não é bombom Saiu da linha A cobrança é sem passageira Abre a mente amigão Abre a mente amigão E adquiri a visão Sou foda Mas tenho minha dignidade Minha coroa cedo no rosão Atrás do troco da pão Deus te abençoe Eu te amo de verdade Mano, tá foda Muitos têm uma condição São vários jogados ao chão Na esperança da vida Muda A mulecada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Meu mano, tá foda o louco São vários da contramão Na esperança da vida Muda A mulecada na contramão Com ódio no coração Faz isso não Porque Deus pode te ajudar Compartida, certo família? Futecompartira o nosso sonho Rapaziada, certo? Fique boba, tá ligado Certo? Vou mandar mais uma pesadona aí, certo? Que eu tô fechadão Com os muleques do Futecom aí, certo? Os muleques aí do Osasca Que fechadão Jardim Veloso, certo? Do Almeida Original Tamo junto meus parceirão Vamos nesse modelo aqui então, certo? Mais ou menos assim ó Chegou o final de semana E eu tô partindo pra gandaia Só segunda-feira Que eu vou voltar pra casa Me convidaram Estou indo depressa Cachorro não nega osso IBA não nega festa Chegou o final de semana E eu tô partindo pra gandaia Só segunda-feira Que eu vou voltar pra casa Me convidaram Estou indo depressa Cachorro não nega osso IBA não nega festa Olha só Mais ou menos assim Sorriso no rosto Bolso cheio com gindim Gindim É O que faz a gente rir Mas com certeza isso Nunca foi tudo pra mim Felicidade é vendaval Eu sou meio fora do normal Que mulheres solteiras Aumenta meu astral Desculpa garrafa de uísque Só pra começar Essa garrafa vazia Antes de acabar Chegou o final de semana Tô partindo pra gandaia Só segunda-feira Que eu vou voltar pra casa Me convidaram Estou indo depressa Cachorro não nega osso Não nega osso Não nega osso Não nega osso Não nega a festa EBA não nega a festa Original Volta mesmo meu parceiro Aqui vai Então para aí Pensa comigo que essa letra Eu não fiz a toa Dei corrente pulseiras e brinco Paguei umas viagens até pra Lisboa Depois pra coroa Sei que tudo na vida tem preço Mas esse aí tô disposto a pagar Um sorriso lindo desse jeito Combinando com o lindo do seu olhar A mais bela de todas as flores Daquele jardim que só tem flores lindas Hoje de uma galera Notícia boa Você consegue ser uma melhor ainda É a melhor chuva de verão Que deixa feliz todas aquelas crianças É aquela luz no fim do túnel Onde não existia mais nem esperança É o gol da virada Que ligou de faca É o time sendo campeão Às vezes ela é fraca Porcelana rara E não quebra quando cai no chão Te amo mamãe Deus nos acompanha Que teu filho é o Bob Louco Vou te orgulhar E me compensar Cada lágrima Te amo mamãe Deus nos acompanha Que teu filho é o Bob Louco Vou te orgulhar E recompensar As lágrimas que pus em teu rosto E o refrão vem comigo assim ó Mãe peço desculpa Sei que já te dei desgosto Mas a vida muda E com ela Tô mudando de novo Chega de loucura Que isso pra mim não dá mais Quero tá vivo Pra escutar um dia Meu filho dizer Te amo papai Pusca partilha Rapaziada Tá ligado Pesada Continuidade não meta ele pesado Certo Desse jeito ó De hoje De hoje pra cá Meu estilo de vida Você tá melhorando Os que não botou fé Hoje em dia Me verde na velha Só fica acertando O que eu posso fazer Se eu nasce pra isso Eu tô canto no funk tá boa E meu objetivo Eu só quero Eu posso ter uma bela Casar pra coroar O que Deus me propôs Já tá bom Eu sei que por nós Ele já fez de tudo Por isso eu não reclamo Eu só faço a minha E peço a benção do gestor Se não for pra estourar O que que tem Ele é feliz Vou entrar em desespero Vou dar continuidade No meu funk Espedido no mundo inteiro Eu não quero mostrar Que eu sou Mas pra nem quero Menos que ninguém É que eu penso assim Se o rico pode O que tu pode também Posso ser favelado Mas minha humildade Tá comigo no dia a dia Tu lutando Tô me esforçando Pra minha vitória Ser bem-sucedida Tô só para minha voz Eu conquistar o mundo Uma terra assim Cidade Tentar sempre fazer Uma dota bem louca Falou outra vez Porra E se passar em navio O xixão ainda fala Que não é a minha Cuidado com o que fala Se você não sabe A sua milha vai adivar Cuidado com o que fala Se você não sabe Eu passei de a milha Tá com o TGS amarela O brilho do cordão Nos olhares da mena Bela Tu viu a condição Tava se perguntando O teu queixo caiu Quando tu descobriu Que eu sou da favela Eu passei de a milha Verão Coitinho É O queixo Oh Original Que os compartilha, rapaziada Média limitezada Aqui na Almeida Tamo junto Tchau, tchau.